Eita! Olá pessoal do nosso canal Tixman, tudo bem com vocês? É o seguinte, a aventura de hoje é super rápido. Você sabe quantas espécies de escorpiões existem no mundo? Existem muitas pessoas que são do signo de escorpiões, né? Aqueles que nascem no mês de novembro. Não, mas eu estou falando do escorpião, aquele aracnídeo que tem na ponta da cauda, um ferrão que pode não voar, peçonha, veneno. Sou da família Butidae, que são as de importância médica, são mais de 500 espécies no mundo. Mas apenas 20 deles têm importância médica, podendo nos ferroar e levar para o hospital, inclusive levar à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui no Brasil, com o escorpião amarelo e também o escorpião marrom. Aqui na Amazônia, que é onde eu estou agora, nós temos o escorpião preto, que é esse que vocês estão visualizando aí, onde eu utilizei uma lanterna, que é uma famosa lanterna de luz roxa, ou luz negra, que é essa luz aqui. Está bom a gente colher para ela, mas os escorpiões tendem a ficar fluorescente. Por quê? Porque na sua pele tem uma pigmentação muito pré-histórica, porque ele está aqui no nosso planeta Terra desde muito antes dos dinossauros. E essa luz UV faz com que a sua pigmentação, o seu exoesqueleto, que é otimizado, ela fique fluorescente. Então no mundo, são quase 2 mil espécies diferentes de escorpiões. Aqui no Brasil, mais de 160 já catalogadas. Onde eu estou aqui agora, no estado de Rondônia, nós temos pelo menos umas 30 espécies diferentes desses aracnídeos. Se alimentam de baratas e estão agora à noite. Na floresta, procura de algum dedo ou de alguma mão, estou brincando. Procura de alimento para poder se alimentar, óbvio, ficar fortinho e se reproduzir. Então, a gente tem que tomar cuidado ao entrar na floresta. E se for calçar o sapato, tem que bater antes, porque pode ter entrado um escorpião dentro. Ai meu Deus do céu, e cuidado, colocar a mão debaixo de tronco de árvore, de entulho, porque ali pode morar um escorpião, ele pode ocasionar um acidente. E não vai ser nada legal, hein? Bom, você sabia que muita gente são inscritas aqui no canal? E você ainda não, eu não acredito, hein? Ai, 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 ai. Se inscreva aí para receber as novas notificações, e quando você se inscreve, me motiva a gravar novos vídeos para vocês. Sabia que eu tenho mais de 500 vídeos aqui no canal? Sur muitas playlists, inclusive uma super chique, sobre aracnídeos. Confira aí essa playlist sobre os aracnídeos da Amazônia, que eu já gravei com muito carinho e atenção para vocês. E se você gostou do vídeo, curta também, isso é muito importante. Veja esse escorpião, olha que coisa mais linda do mundo. Filmado com a luz UV, a famosa luz negra. E em alguns casos é uma lanterninha usada aí para ver se o dinheiro é verdadeiro ou falso. Olha como ele é fluorescente e brilha no escuro. Pessoal, olha só, pela plataforma Hotmart eu tenho um super curso de animais peçonhentos. Eu não acredito não que você ainda não viu isso, hein? Então se você já fez algum curso lá na Hotmart, é só procurar o maior curso de animais peçonhentos. Vamos lá, Flávio Aparecido Teracini e faça um super mega curso sobre animais peçonhentos e aprenda tudo o que você precisa saber.